Ao final de uma longa sessão, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária negou por unanimidade o pedido de importação da vacina Sputnik V fabricada na Rússia. A agência apontou falhas no desenvolvimento desse imunizante que já está sendo usado em uma série de países e alegou também dificuldades para checar as condições de produção da Sputnik. Fernando Rego Barros acompanhou a votação e vai nos fazer um relato agora ao vivo. Boa noite, Fernando. Olá, Renata. Boa noite a você e boa noite a todos. A reunião durou mais de cinco horas e todos concordaram que faltam informações essenciais sobre a vacina. Técnicos da Anvisa lembraram que estiveram na Rússia e não foram autorizados a entrar nas instalações do Instituto Gamaleya, onde a Sputnik é produzida. A agência apontou que não recebeu relatório técnico capaz de comprovar que a vacina atende a padrões de qualidade e não conseguiu localizar o documento com autoridades sanitárias de países onde a vacina é aplicada. A gerência de medicamentos listou diversas falhas de segurança. Na mais grave, explicou que o adenovírus usado para carregar o material genético do coronavírus não deveria se replicar, mas ele é capaz de se reproduzir e pode causar doenças. A empresa não demonstrou que controla de forma eficiente os processos para evitar outros vírus contaminantes também. E esse a gente destacou como um ponto crítico. O adenovírus que foi feito para não se replicar, o adenovírus que era para ser simplesmente um vetor, acaba sendo um problema porque se replica. E os dados que mostram que essa replicação pode trazer impacto são dados preocupantes. A nossa conclusão é que a gerência geral de medicamentos e produtos biológicos, com base nas informações apresentadas até o momento, nós não recomendamos a importação da vacina Sputnik V. As vacinas são projetadas para não possuir vírus replicantes, ou seja, quantidade nula de vírus que se replica. Isso é o ideal, isso é o que deveria ser. Quando há replicação viral, não se sabe em quais órgãos esses mesmos vírus irão se acumular e atuar, e se haverá danos a esses tecidos e órgãos, bem como se poderá causar danos ao paciente e até mesmo implicar na transmissão do vírus para outras pessoas. jamais permitiremos, sem que existam as devidas provas necessárias e milhões de brasileiros sejam expostos a produtos sem a devida comprovação de sua qualidade, segurança e eficácia, ou, no mínimo, em face da grave situação que atravessamos, uma relação favorável risco-benefício. A decisão da Anvisa foi tomada depois de 14 estados pedirem autorização para importar o imunizante em caráter emergencial. Os estados chegaram a recorrer ao Supremo para liberar a importação. No início do mês, o ministro Ricardo Lewandowski deu um prazo de 30 dias para a Anvisa decidir sobre a questão. Nós procuramos a União Química, laboratório brasileiro que tem parceria com o Instituto Gamaleia, mas ainda não tivemos retorno, Renata. Fernando, um outro tópico sobre vacinação, diante da escassez de doses, nas falhas para a chegada de novas remessas e tal, o Ministério da Saúde mudou a orientação, né? Agora quer que estados e municípios reservem doses para garantir a segunda de quem tomou a primeira, é isso? Pois é, Renata, uma mudança em relação ao que o próprio Ministério tinha recomendado no início do mês. O ministro Queiroga participou de uma audiência pública no Senado e admitiu dificuldades para garantir as doses para a segunda aplicação da Coronavac. Isso por causa do atraso na chegada dos insumos da China para a produção da vacina pelo Instituto Butantan. Queiroga disse que vai emitir uma nova nota técnica, recomendando que se reserve essa segunda dose. Como essa semana não temos previsão de chegada de vacina do Butantan, só daqui a cerca de 10 dias, nós vamos emitir uma nota técnica acerca desse tema, porque, inclusive na minha cidade, João Pessoa, se judicializou e se foi entregue essas doses de Coronavac por judicialização. Só que se todos judicializarem, não tem dose para todo mundo. A gente lembra que o intervalo para a aplicação da segunda dose da Coronavac é de 14 a 28 dias. Antes mesmo do Ministério mudar a orientação, algumas unidades da Federação já estavam guardando doses, como o Distrito Federal. Em outras capitais, a vacinação teve que ser suspensa por falta de imunizantes do Butantan, como Natal, Maceió e Campo Grande. O Instituto Butantan afirmou que o Ministério da Saúde é responsável por planejar e coordenar a campanha de vacinação, incluindo a distribuição das vacinas, a definição dos grupos prioritários e também o intervalo entre as doses. O Butantan disse ainda que já entregou cerca de 41 milhões de doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunização, e que um novo lote com mais 5 milhões será entregue a partir da semana que vem. Renata? Muito obrigada, Fernando. E aí Obrigado.